O melhor lugar pra estar é a tua casa Santo, santo, santo é o lugar da tua morada Onde eu tenho intimidade contigo Sinto tua presença comigo Se de pai, teu filho, falamos a linguagem do amor Tua palavra é luz que faz claro o caminho Desvia os meus pés dos espinhos Tuas veredas de justiça em mim Tua palavra é luz que faz claro o caminho Desvia os meus pés dos espinhos Bendito aquele que a princípio e fim A ele o louvor O melhor lugar pra estar é a tua casa Santo, santo, santo é o lugar da tua morada Onde eu tenho intimidade contigo Sinto tua presença comigo Se de pai, teu filho, falamos a linguagem do amor Tua palavra é luz que faz claro o caminho Desvia os meus pés dos espinhos Tuas veredas de justiça em mim Tua palavra é luz que faz claro o caminho Desvia os meus pés dos espinhos Bendito aquele que a princípio e fim Tua palavra é luz que faz claro o caminho Desvia os meus pés dos espinhos Tua palavra é luz que a princípio e fim Tua palavra é luz que faz claro o caminho Desvia os meus pés dos espinhos Bendito aquele que a princípio e fim A ele o louvor 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 Obrigado.